O que é o programa de Iftar? O que é o programa de Iftar? Então, portanto, nós vamos poder ouvir cada opinião, e cada opinião é um ensinamento para você que assiste, cada opinião. E também, para todos que assistem isso também, tem também as suas opiniões, são válidas. Podem escrever nos comentários as vossas opiniões, o que você tem a ver, o que você acha em relação a este tópico. Então, portanto, vamos começar com o nosso chefe, chefe Farouk. Chefe Farouk, o que seria a justiça? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Então, indo para o caso de hoje, e estamos aqui, alhamdulillah, e hoje posso dizer que é a primeira campanha que vamos fazer, que é muito importante. Eu não quero dizer de outros países, porque eu não conheço muitos países, mas eu conheço o meu país Moçambique, e que esse tema é muito importante para os muçulmanos e aqueles que não são muçulmanos, mas só que são vivos. Primeira coisa, vamos dizer o que é justiça, antes de chegarmos na insustiça, vamos dizer o que é justiça. Justiça vem na palavra susta. Susta é uma coisa que está totalmente na sua reda, que não tem curva. Como disse Allah, no Coráneo, no Surat al-Baqarah, quando disse Que significa, não trocai-vos a verdade com a mentira, sabendo que se fala a verdade ainda para vocês que sabem. Então, aí já estamos a dizer, da justiça. Se você não trocar a palavra, não arrancar a ração, a quem tem razão dar o outro. Através de quê? Porque ele tem incapacidade financeira, ou física, porque não tem força, porque tudo isso pode acontecer. Então, por isso que Allah, no Surat al-Baqarah, disse Não pode trocar a verdade com a mentira. Sabendo que aquilo que está a falar, aquilo que está a falar ali, é a verdade. Só porque ele é pobre, ou porque ele é fraco. Então, Allah, no Surat al-Baqarah, está a condenar, está a proibir, que não podemos usar, especialmente para nós, muçulmanos. E piora este mês de Ramadã, ainda mais. Por isso, estamos a falar da justiça. Até quando irmos ver, qual é o símbolo da justiça? Vamos apanhar uma palança. Que aquela palança fica montada a cero grão de cada lado. Cero grama de cada lado, cero grama. Então, aí já estamos a dizer a justiça. É a palança. Onde que se pode haver quem tem razão, a quem não tem razão. Por isso, quando se diz justiça, está a falar do sujo. Uma palavra justa. Sim, sim, uma palavra justa. Uma pessoa certa, uma pessoa que não troca. Então, Cheio, sem cortar o seu pensamento, falaste da justiça, talvez, ser forte financeiramente, ou fisicamente, pode ser forte. Então, será que, dentre esses fortes, financeiros, ou ricos, ou pobres, quem é mais, que sofre mais essa injustiça ou a justiça? Quem sofre, quem é injustiçado é aquele que é pobre financeiramente. Sim, 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 sim. Aquele que já é fraco financeiramente. Ou que não tem força. É que sofre mais. Sim, sim, sim. Porque há outros que nem têm dinheiro, mas outra vez da força, da boca, ele consegue adquirir razão. Porque ele sabe falar, porque ele tem muita gente que vai defender. Sim, sim, sim. Então, esses que sofrem, a injustiça. Porque é injustiçado, mesmo com suas razões, as razões não são vistas. Porque ele não tem capacidade. Sim, afundam. Em vez de apoiar, afundam. As palavras deles. Ok, machado. Enquanto aquele rico financeiramente, ou rico na sua força, na profissão física, porque tem muita gente que lhe apoia, um, ele tem voz ativa. É por isso que diz, tem que procurar um advogado forte. Sim. Esse forte é aquele que fala muito. Sim. Que mesmo tem razão, logo rápido. Vai ter que ter razão. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Ok, machado. Subhanallah. Então, indo para o outro, nosso cheque. Será que, cheque, qual é a sua opinião em relação a esse tópico de justiça? Na sua opinião, o que é isso, justiça? A injustiça é aquilo que já perde a qualidade da justiça. É que a injustiça é uma matéria, quer dizer, isso quer entender que a justiça é aquilo que não está fora daquilo que se recomenda a lei. Mesmo lei do islam, mesmo lei do governo, mesmo lei do governo, é que a justiça, tanto salientando daquilo que o colega Cheque estava a falar, realmente a injustiça, tanto, é daquilo que as pessoas, em algum momento, aprovam financiamento. Ok. Que a pessoa não é, não tem capacidades. Então, já, em algum momento, eles têm injustiçado. Supomos, um diminuito físico está a atravessar a estrada, vem um motobilista, ou um de carro, ou um de mota, em vez de reduzir, deixar o deficiente físico atravessar de uma vontade boa, não acontece. Porque, se ele tem que vir com pressão, até, normalmente, bater-lhe mesmo. Aquilo é injustiçar um ser vivo, um ser humano. E que não é pôr perante a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, cheque, imaginemos, né, cheque, está de jejum, alguém tem injustiça, qual será a sua retribuição para aquela pessoa que tem injustiça, enquanto você está de jejum naquele momento, você está de jejum? O que recomenda a lei é de perdoar, é perdoar, deixar-lhe, e você cumprir aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala recomenda perante o seu al-Qurá. Então, cheque Farouk, qual será a sua opinião também? Imaginemos, está de jejum, alguém tem injustiça. Cheque Farouk, já sabe que está a minha injustiça, esse é meu direito, mas eu não quero fazer isso, enquanto estiver na posição de jejum. Qual seria a sua opinião neste momento? Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala, me ordenou o seu povo, ou sua criatura, para fazer a injustiça, ou justiça para as suas próprias mãos. É aquilo que mesmo o governo proibiu. Eu até faço-me lembrar do discurso do presidente da república, no dia que estava a abrir aqui na Ampula, o gabinete de combate à corrupção. Eu ouvi atentamente quando ele estava a dizer que abrimos aqui, agora estamos a inaugurar o gabinete de combate à corrupção. Não o gabinete da corrupção. Significa que o gabinete que se criou não é da corrupção, mas sim do combate à corrupção. Porque essa corrupção também é a injustiça. Muitos irmãos têm seus casos parados, porque não têm dinheiro de comprar advogados. Muitos irmãos não têm dinheiro de aproximar ao SUS para poderem ajudar. Sim, sim. Mas como estamos a viver neste ambiente longe da justiça, então ele já fica com seus problemas. Há muita gente aí que eu não posso contar, que tem seus problemas mal parados, que nem se resolvem. E eles não conhecem onde ir. Mas o governo está preocupado com esses problemas. Por isso está a criar o gabinete de combate à corrupção. Está a criar também, já estamos ouvindo que tem o gabinete da IPAS, tribunal da IPAS, que é para ajudar o mais desfavorecido para ter a solução do seu problema. Mas com isso não acontece. É dificilmente. Sim, porque outra coisa, nós temos também aquela pobreza de pensar, se eu for lá, quem vai me atender? Sim, uma pobreza mental. Sim, uma limitação mental. Sim, sim. Quem vai me atender? Sim. Eu não sou conhecido. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Não tenho capacidade. Então isso fica limitado àquela pessoa e não consegue enfrentar seus problemas. Mas Allah, subhanahu wa ta'ala, trouxe a justiça. Por isso eu disse que o símbolo da justiça é uma plaza. Porque a plaza nunca é ato alterado. Falávamos da edição passada, quando falávamos das medidas de capacidade, que é a partir do litro, do quilograma. E falávamos também de metro, essas coisas, tem miligramas, tem mililitros. Então até chegar também no metro, tem um milímetro. Então tudo isso é para mentir. E isso já é justiça. Mas nós sofremos muito. Porque outra coisa é isso. Eu não tenho dinheiro. Quando eu falar, quem vai ouvir? E as pessoas também, que são ditos, como para resolver esses problemas, para trazer essa justiça, perante as pessoas, precisam talvez de uma coisa. Eles querem alguma coisa. Não passam dali. Por isso que Allah, subhanahu wa ta'ala, disse, Não pode trocar a verdade com a mentira. Sendo que é verdade. Só porque você quer ter dinheiro. Então Allah está proibido. Especialmente para o muçulmano. Está proibido de trocar a razão. Porque aquele pobre, porque aquele doente, porque aquele ali, não tem ninguém. Porque Allah é o criador de todos nós. E quando aqui na terra, quem nos dirige é o governo. Agora, esse governo, por isso, está a criar esses cabinetes. De haver cabinete Itaipás. De haver, como posso dizer? De haver procuradores. Porque esses todos, é para ajudar essa parte da justiça, para haver uma justiça. Quando você vai ao tribunal, para vir trazer aquilo que você esperava de ouvir. Mas, Allah, então, Chefe, imaginemos a injustiça. Qual é a sua opinião em termos da injustiça no meio do trabalho, no serviço de patrão para o trabalhador, trabalhador para o patrão, entre colegas? Qual é a sua opinião, a justiça dentro desse? Eu disse que, quem sofre a injustiça é o mais fraco. E aqui, quando já estamos a falar aqui, o patrão, o patrão, ele é que é o predador. Ele é dentro do poder, ele é que é patrão. Então, quem sofre a injustiça é o trabalhador. Porque você, às vezes, acontece muitas vezes, eu nunca fui feliz e nunca trabalhei para o tribunal, mas, só dizer que, aparecem muitos, muitos de nossos irmãos que choram porque estava com o patrão, o patrão mandou trabalhar e trabalhou, trabalhou, chegou o tempo até ele a cancela de pagar o dinheiro, se quiser vai queixar. E ele sai ou expulsa, sem motivo. Expulsar o mesmo do serviço, sem motivo. Só porque disse, patrão, isto é o que diz, eu tenho que ir quebrar. E quando encontrar aqueles que não entendem nada do islam, eu disse para você, você quer trabalhar. É, mas eu, você já tem uma obrigação com o Allah. Você tem que sair, ele tem que ter aquele tempo de ir, quebrar o sejú, já chegou o tempo, que Allah diz quando chega a esta hora, tem que quebrar o sejú. Mas o patrão não quer. Chegou o tempo, você pediu, estou a pedir, só um minuto, ou dois minutos, cinco minutos, quero fazer duas erradas ali, quero rezar. Já chegou o tempo de cura ou de aço. O patrão não quer, quer que você ainda continue a trabalhar. E acaba por ser corrido sem nenhum salário. E você já não tem lugar para ir fechar, porque não tem dinheiro. Você quando ir na direção de trabalho, apresentar a sua questão, você era para ser pago o seu dinheiro, 10 mil que o patrão estava lá devendo. Ele quando sai para lá, na direção de trabalho, vai com 30 mil. Agora você vai. Você vai. Não tem que cair. Então, exatamente isso mesmo. Por isso estou a dizer que, eu só queria aconselhar, especialmente, até não posso falar sobre os muçulmanos. Todo ser humano tem direito à justiça. Tem direito de ser resolvido o seu problema. Sem dinheiro, sem nada. Só vemos a razão, porque Allah proibiu, especialmente para esses irmãos muçulmanos. Allah proibiu. Quando disse, esse é um aviso, ele está a proibir, que não pode trocar a verdade com a mentira. Sabendo que é verdade, porque todos esses juízes, todos esses que resolvem o problema, sabem que isso, esse senhor tem razão. Mas, como não tem dinheiro, a sua razão perde. Perde razão. Sim, sim, sim. Então, indo para o Cheikh Lassu. Qual é a sua opinião em relação a essa justiça do meio do trabalho? E também, sabendo que, se cada um patrão seja muçulmano, se ele faz isso para o seu trabalhador, será que, qual é o patrão, está dirigindo aquele momento? Qual será a posição do seu dirigir? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, entro na opção de um patrão muçulmano e de um seu trabalhador muçulmano. Depois, o trabalhador pediu ao patrão. Peço um pequeno intervalo, quero ir rezar. Segundo o colega, é a Asuri, é Magri, é qualquer tipo de salário. a obrigação, a obrigação, a obrigação do patrão é de dispensar aquele período que pediu o trabalhador, ir fazer o seu assolar e voltar a trabalhar. Não é contemável e é verídico e é bom. Então, a única opção nossa, e para nós, muito mais nós, moçambicanos, não sei, para outros países, nós, em algum momento, o nosso país é um país um bocado baixa com a nossa religião. Então, não sinto isso. É o que é aconselhável, né, já, isso significa quando o patrão, aliás, o trabalhador pediu ao patrão para ir fazer a sua salá, e o patrão nega, não, não faz lá isto, é para aquilo lá, vai lá fazer, vai lá na casa do falano, antes de fazer o salá o trabalhador. Já significa que é injustiça. Sim, sim, está a ter ações de direitos de salá, de outro. está a cortar os direitos da justiça para o trabalhador. Então, seria melhor da minha opção para o setor privado ou para os empresários ou para os patrões. Seria melhor a qualquer a hora que o trabalhador ficar doente, é o seu direito de lhe dispensar para o hospital, é o seu direito de ir acomodar em casa, o trabalhador quer ir fazer o seu salá, é o patrão tendo dispensar o seu período e ir fazer o salá e vir trabalhar normalmente. Porque quando o patrão lhe veta aquele tempo, aquele período que lhe pediu a dispensa e o patrão não quis dispensar o trabalhador. O trabalhador fica um bocado limitado, fica já um bocado arreado da sua capacidade do serviço, da sua capacidade do trabalho. Ok, mas, aqui só estamos a falar em torno muito mais, ambas partes vão falar sobre a injustiça do patrão para o empregado. Será que também não há nenhuma injustiça da parte do empregado para o patrão? Tem acontecido. em que aspecto mais ou menos nós podemos, só para conseguir esclarecer as pessoas, poder... Claro, o patrão não aceita o trabalhador chegar lá atrasado, o patrão não aceita desviar os bens da empresa ou mesmo os bens de casa se for o exemplo se for nesse contexto se for o trabalhador doméstico, não é? Não aceita desviar um prado mesmo um valor que era para comprar algum produto no mercado, isso já é violar o direito do patrão. Masha'Allah, subhaná'Allah. Indo para Chefe Farouk, Chefe Farouk, será que qual é a injustiça também que pode haver na parte do empregado para o patrão? Nós só falamos de patrão para o empregado. A injustiça quem comete não é só o patrão. Sim. Só quem comete a injustiça é o infiel. Ah, é o infiel, né, senhor? O infiel. Então, esse infiel seja patrão ou empregado. Seja patrão ou empregado. Porque há um empregado e cada... Por isso, então, quando se assina um contrato de trabalho, o patrão deve dizer quais são as regras do trabalho. Como ele quer. A partir da hora do início do trabalho e até o tempo que termina o tempo do trabalho. Então, chegarem de acordo saber que você entra às tantas horas, seus dias de trabalho exigem, mas só que sem deixar nenhum dia, pelo menos de um dia, tem foco. Porque é um direito de um trabalhador. Ah, então imaginemos... Então, nesse momento, se chegam a concordar, o patrão já me falou, faro que vai entrar das seis horas, vai sair às sete. Eu concordo. eu, como sou humano, tenho que louco apresentar, mas eu tenho uns tempos que vou pedindo, quando chega 12h30, tenho que... fazer a oração. 12h30, tenho que rezar. Quando chega 15h ou 16h, entre 15h e 16h, tenho que ter uns cinco minutos de oração. Então, o patrão e eu aceito. Isso deve falar no momento do contrato, Sim, no momento do contrato. Já estamos a combinar para trabalhar, porque não pode se trabalhar sem combinar. Então, já combinamos e todos já estamos a acordo. E o patrão assinou, já resistou. E eu também já assinei. Então, chega aquele tempo. eu vou passear. Não é o tempo que eu pedi para a oração. Eu vou passear. É o tempo que eu estarei a trabalhar. Estou atendendo no palcão. Já aparecem pessoas. Vai ser preciso que o patrão saia lá onde está e ir atendendo. Eu já estou. Já saí. E não é o tempo que eu pedi o patrão. Então, isso também é injustiça. Sim, sim, sim. É injustiça. Então, nesse caso, por isso, eu só vou dizer que todos, porque, quem faz injustiça não é o patrão nem não é o trabalhador. Só é infiel. Porque também pode ser infiel o patrão ou pode ser, já combinamos. Ele disse dia 28, seu dinheiro será na mão. Sim. Chega dia 28, até dia 30, até dia 2, dia 5, ainda não recebi. Há outros patrões males. Eu chamo patrões males. Até diz, epa, agora não tenho dinheiro. Se eu sequer vale, eu posso dar mais. Afinal, esse dinheiro não vale. e o meu celular não vale. Não é o patrão. Está vendo? Essa é a injustiça. Sim. Por isso, eu digo que a injustiça que sofre mais é a pessoa fraca. Ah, sim, sim. Quando eu digo fraco, eu digo que economicamente. Sim. Ou fisicamente também. Mas agora, por isso estou a dizer que o patrão também sofre injustiça quando encontrar um trabalhador infiel. Sim. Pode ser atraso do trabalho e pode ser porque sapotar. Também há trabalhadores sapotadores. Sim, sim, sim. Que querem dividir com o próprio patrão. Sim. Então imaginemos, neste caso, a pessoa que está injustiçada, seja o patrão ou o empregado. está no estado de jejum. Será que esse jejum dele, qual é a condição de jejum dessa pessoa que está injustiçada? Na edição passada, eu disse que o jejum, estamos a falar do ramadã, o jejum quer pessoa limpa. Pessoa que tem torrada. Fiel. A limpeza. E a limpeza do corpo da pessoa, nós dizemos que existe em duas partes. Há por fora e há por dentro. Mas o mais olhado é aquele de dentro. A torrada de dentro, que é o coração. Limpeza. Tawba perante Allah, subhanahu wa ta'ala. Se você era ladrão, já era partido, já sou um sulmano, já disse, porque você é louco que vai apanhar o shahada. Onde vai ser ashadu ala ilaha ilaha illallah wa ashadu ala muhammad arrasulallah. Você já disse que eu não vou atorar mais nada a não quiser Allah, subhanahu wa ta'ala, e vou concordar tudo o que disse o muhammad, subhanahu wa ta'ala, esse ensinamento. Então, é aí mesmo que você, se você era ladrão, você vai saber que isso não me pertence. É do dono. Ou talvez posso pedir. Mas ele, epa, porque ele virou e ficou extraído, então, eu vou aproveitar. Mesmo em valor, mesmo em material, não. Por isso, tudo sem autorização do dono é pecado. Sim, sim. É pecado. E todo pecado paga-se com recompensa daquela boa ação que você fez. Sim, sim. Então, por isso, o islam não pode. Nem desejou, eu já disse que o ramadani não vem nos dar e islamizar, mas vem nos reforçar no nosso imágenes. E aquilo que nós dissemos, esse é haram, o mês é ramadano, mesmo depois de acabar o ramadano, porque não émos a dizer ser haram. Mas, masha'allah. Sim, sim, sim. Ok, então, para nós finalizarmos com esse nosso programa, qual é o conselho que deixa ficar para eliminar esta injustiça no seio da humanidade? Qual é o conselho que vai deixar para as pessoas? O conselho que eu dou às pessoas é quem? Vamos fazer tauba. Porque Allah subentara diz, tauba, cabra, a morte. Ganhar arrependimento antes da morte. E agora é hoje. Ninguém sabe quando vai morrer. Já estamos a seioar este ramadano em 2024. Não sabemos se em 2025 vamos seioar. Então, quem sabe se você há de viver até a próxima semana. Então, é hoje que eu tenho que deixar tudo o que é para deixar. Então, por isso, eu aconselharia todos os irmãos muçulmanos que estão a seioar e que não estão a seioar porque há outros que não estão a seioar por motivos de doença. Sim, sim, sim. Há outros que estão a seioar por questão de viagem. Que não estão a seioar por questão de viagem. Mas se eu aconselho que todos nós temos que fazer tauba, deixarmos injustiçar. Porque a pessoa que comete problema, nós sabemos que quem cometeu é esse. Mas como é aquele mais nosso querido, nós defendemos. Defendemos. Deixamos. Até vamos condenar aquele que podia ser apoiado. porque quando você ser dito que você tem razão, mas perdoa. Porque quando eu tenho razão, não há outra coisa que eu tenho que fazer. Isso é perdoar. E Allah, subhano e tal, gosta de se perdoar. Porque diz, quem que não perdoa também não será perdoado. Sim. Então, exatamente esse tipo de conselho que eu digo para os irmãos, especialmente para os irmãos muçulmanos, que devem ter a fé, ter medo com Allah, subhano e tal, por isso Allah, subhano e tal, se digita com Allah, temem de Allah. Por quê? Você sabe que eu não tenho razão. Se eu existir, porque eu já conheço com o juiz, quando eu falar com ele, dar esse meu dinheiro, vai me ajudar. E ele vai receber. Você fazer isso, você está cometer grande pecado. Grande pecado mesmo. Sim, sim, está cometer grande pecado. Por isso, então, convido, também, apelo aos irmãos, muçulmanos, todos, de todo o mundo, onde for, vamos lá ser justos. A palavra justiça veio da palavra sinceridade, como o dine do Nabi Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, o dine do islamo, o dine do islamo, o dine do islamo, é o dine melhor, verdadeiro, que se mostra em frente de todos os caminhos. Então, nós, como pessoas que estamos no dine, verdadeiro, que está acima de todos os caminhos, então, temos que seguir aquilo que disse a Nabi Muhammad. Masha'Allah, subhanallah, Masha'Allah. Então, Sheila, sim, pode dar também os seus últimos conselhos, os últimos conselhos em relação à injustiça no seio da humanidade. O meu conselho é o seguinte, é que realmente, quando diz aqui, a injustiça ou justiça, temos de deixar a injustiça para a justiça. isso quer dizer que considerarmos, considerarmos-nos um ser humano, aquele tem sangue como eu, aquele sente como eu, aquele é pessoa como eu, ele é como eu mesmo. Então, temos de ter esta consideração. E o muito mais, como diz o colega, neste mês de Ramadão, Alhamdulillah, até que existe o, aliás, de lhe que o Rasul disse, não há nenhum dine, o mais melhor do que dine de islam. Então, o muito mais para nós, para nós, musulmanos, temos de cumprir aquilo que este recomenda de Allah, subhanahu wa ta'ala. Andarmos com a verdade, andarmos com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala recomenda nos seus versículos. E pronto, descumprimos daquilo que é da nossa obrigação mesmo, a obrigatoriedade de Allah subhanahu wa ta'ala. Está fácil. Ah, Allah. Ok. Então, creio que as palavras já chegaram para vós. Então, falta da vossa parte também, para quem vai assistir esse vídeo também, por o seu comentário, opinar também em termos deste tópico que é injustiça, então, insha'Allah, vamos parar por aqui, até a próxima edição. Wa hada, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. E aí A CIDADE NO BRASIL